Além disso, nós também vamos mostrar como criar um questionário no Mundo. Este vídeo será dividido em duas partes para que não fique muito longo, já que configurar tanto o banco de questões como o questionário exige várias etapas e é um pouco complexo. Então eu vou dividir o vídeo em duas sessões, vou dividir o vídeo em duas partes. O objetivo de criar um banco de questões no Mundo é justamente você subsidiar os seus cursos, é você ter uma base com várias questões e a partir daí nos cursos você pode usar tanto de forma aleatória como você pode escolher as questões que você pode usar. Então vou usar um exemplo aqui, supondo que você tenha no seu banco de questões 100 questões e dentro do seu curso você vai lá e programa ele para sempre pegar 10 questões de forma aleatória e entregar para o seu aluno. É bacana isso porque você pode configurar o seu sistema para buscar essas questões de forma aleatória, quer dizer, para cada aluno, para cada nova tentativa de questionário, as questões serão diferentes. Em raras ocasiões a questão vai repetir, é claro que isso vai depender da quantidade de questões que você tem cadastrado no seu banco, mas é uma boa alternativa. Mas também você pode selecionar 10, 5, 20, 30 questões do banco de questões já as questões determinadas. Nós vamos agora para o tutorial, mas antes eu quero pedir para você também compartilhar esse vídeo. Assine o nosso canal porque sempre que eu postar um novo vídeo você vai receber um comunicado de que eu postei. Dessa forma você acompanha em tempo, praticamente em tempo real. Também curta o nosso vídeo porque curtir o vídeo dá relevância para o nosso conteúdo e nos ajuda com o nosso trabalho. Se você gostou, claro, do conteúdo, se você gostar do conteúdo, do que eu venho fazendo, curta o nosso canal. Em nosso ambiente de teste temos 3 cursos. Eu vou entrar em qualquer um dos cursos, todos os 3 cursos aqui são cursos que eu tenho montado para criar alguns tutoriais. Então, eu vou entrar nesse marketing digital para criar o nosso banco de questões. Eu preciso entrar em um curso, então só para eu ter acesso a este link aqui, banco de questões. Então, eu vou expandir. Eu tenho questões, categorias, importação e exportar. Então, de baixo para cima aqui, o exportar é quando eu tenho um banco de questões ou alguma quantidade de questões e eu quero exportar para outra plataforma ou tirar ela do ambiente para salvar, fazer um backup ou coisa assim. Eu posso clicar aqui, vai criar um arquivo e eu exporto. A importação é o processo contrário, quer dizer, eu vou trazer de alguma outra plataforma ou de alguma outra base de dados questões que eu tenho. É claro que tem um padrão aqui, mas esse padrão, quando você clicar nesse link lá, fala para você qual é o padrão que você precisa importar ou exportar, ok? Tem vários padrões, mas a gente não vai mexer com isso agora. Eu tenho categorias, quer dizer, o ideal é que eu organize esse meu banco de questões através de categorias para que quando o professor estiver no curso e ele for puxar questões, ele saiba exatamente o que ele está puxando. Porque não vai ser agradável, de repente você cria uma categoria lá e a gente vai entrar e vai olhar um pouco. Você cria uma categoria de versos e aí o professor não sabe dentro da categoria de versos o que tem lá. Então, é legal você criar biologia, história e por aí vai. Mas também não é errado você criar uma categoria de versos se você só quer criar um banco com diversas questões. Se você tem um único tipo de conteúdo, por exemplo, no meu caso, no meu caso, todo o material, todo o curso que eu faço é voltado para o Moodle. Então, eu não vejo por que eu não tenho muitas categorias para eu ficar criando. Eu posso criar aí um banco de questões Moodle ou Moodle simplesmente e jogar tudo lá dentro e ir puxando. Eu não vou ter nenhum problema quanto a isso, mas fica a dica aí para que você crie categorias. E as questões propriamente dito é criar mesmo as questões. Vamos primeiro entrar aqui em categorias para que eu mostre um pouco para vocês aqui. Então, como eu entrei no curso Marketing Digital, ele me dá o título do curso e aqui ele já me dá as categorias por padrão, que é a categoria de cada curso que eu crio, ele já cria uma instância categorizada para este curso. Então, categorias de questão para o curso Marketing Digital. Aqui eu tenho o padrão dela, quer dizer, ele já cria automaticamente, só que não sou eu que crio, ele cria. Eu não tenho nenhuma questão dentro deste banco. Eu não tenho também aqui em Marketing. E aqui, categorias de questões para o sistema, que é do sistema, eu tenho 43 na categoria Diversos e 12 na categoria Sobre Moodle. Então, eu tenho um total aqui de 55 questões. Aqui eu tenho, eu vou criar uma nova categoria, por exemplo. Se eu criar aqui uma nova categoria dentro do padrão MD, MD é o nome breve do meu curso Marketing Digital. Então, se eu criar uma categoria qualquer aqui, por exemplo, Matemática, onde que essa categoria vai ser criada? Dentro deste curso. Essa categoria de banco de questões entra dentro deste curso. Ou mesmo para Marketing. Se eu quiser Marketing, eu vou mudar aqui para padrão Marketing, ele também vai jogar aqui dentro. Então, quando eu entrar no curso Marketing Digital e for puxar um banco de questões, eu só vou enxergar o que eu criei aqui dentro ou o que eu criei no sistema. A mesma coisa aqui. Eu não vou conseguir enxergar, por exemplo, dentro do Marketing Digital, questões que eu coloquei aqui dentro, dentro da categoria, dentro da categoria simplesmente Marketing. Não vou conseguir encontrar. Ok? Então, eu aconselho, se você não tiver uma necessidade de criar dentro do curso, que você crie na do sistema. Porque em qualquer curso que você entre, você vai enxergar essas 55 questões. Então, se eu entrar no Marketing, eu enxergo essas 55. Se eu entrar aqui em Marketing Digital, eu enxergo também as mesmas 55. Enxergo e vou poder usar. Então, para eu criar uma categoria, eu escolho aqui o pai, quer dizer, quem é o pai. Eu vou escolher aqui o sistema, aqui, que vai servir para tudo. Eu dou um nome para a minha categoria, informações da categoria, não é um campo obrigatório, posso preencher aqui ou não. E clico em adicionar categoria, ela vai aparecer aqui em categoria. Então, só para que vocês vejam, eu vou colocar início, vou colocar aqui teste, depois eu apago. Só para não vier muita bagunça, clico em adicionar. E aqui está a categoria, sem nenhuma questão. Ok? Porque eu não criei nenhuma questão, nenhum questionário ainda dentro dela. Categorias criadas e organizadas. Eu posso voltar aqui quantas vezes eu quiser e criar outras categorias. Eu posso alternar também. Se eu clicar nessa seta para baixo ou para cima, diversos estão dentro da categoria sistema. Se eu quiser jogar aqui para a categoria marketing, é só eu clicar aqui na setinha para cima, esperar um tempo para ele ler, pronto. Ele já jogou, já tirou dessa categoria e levou para aquela. Vou trazer de volta, porque eu quero ver aqui no sistema. Então, mesmo que você crie em categoria errada, depois dá para você mover. Então, categoria criada. Agora, eu vou para as questões. Clico aqui no meu menu questões. Aqui eu já começo a observar algumas questões. Então, quando eu clico aqui no meu banco de questões, selecione uma categoria. Se eu selecionar a categoria aqui, padrão MD, ele não vai mostrar nenhum questionário, nenhuma questão aqui para mim, porque eu não criei ainda. Então, para eu criar, eu tenho que clicar aqui, criar uma nova questão. Isso aqui eu deixo padrão, deixa como está. Bom, eu vou aqui na de sistema. Eu não vou criar nenhum banco de questões, porque vai demorar muito. Eu vou ter que criar várias questões. Como eu já tenho aqui uma base criada aqui, que na verdade eu já até puxei de outros cursos, então eu não vou perder muito tempo com isso. Tanto que as questões aqui, elas não têm nada a ver com a minha categoria. É só um exemplo. Eu vou entrar, se eu criar, clicar em criar uma nova questão, é como se eu tivesse selecionado múltipla escolha, clicado em adicionar, aí ele vai abrir isso aqui. Vou simular aqui como se eu tivesse feito a questão agora. Aí ele vai abrir exatamente essa janela. Quando eu selecionar múltipla questão. Aí ele vai pedir para eu escolher uma categoria, e aí ele me pede o nome da pergunta. Quer dizer, qual é o nome da pergunta? Este nome da pergunta aqui, ele não aparece para o meu aluno. Ele aparece somente para o professor ou para o administrador. Para que serve esse campo aqui? Para eu identificar. Quando eu for selecionar dentro de um curso essa pergunta, eu tenho que identificar o que ela é. Então, esse nome é importante. Você pode colocar alguma sigla, você pode colocar o nome da questão. Por exemplo, é a minha pergunta já. Eu copiei e colei aí. Mas se o nome for muito longo, você pode cortar a metade dele, deixar só a introdução ali, só o início da pergunta, só para você lembrar que pergunta que é. A questão, aqui é importante você colocar a questão completa. Aqui coincidiu de ser do mesmo tamanho, a lap curta, então eu coloquei dos dois lados, mas aqui você põe ela completa. Marcação padrão aqui, pode deixar um feedback geral, vamos deixar em branco, tá? Se você depois quiser saber um pouquinho mais o que significa, toda vez que você vê este ponto de interrogação aqui, que é a ajuda do feedback, você clica, vai abrindo uma janelinha e vai te explicar o que é. Não é campo obrigatório, então eu não vou preencher. Uma ou múltiplas respostas, aqui eu escolho se eu quero múltiplas ou apenas uma resposta, tá ok? Este meu questionário é de apenas uma resposta correta, não duas ou três, é apenas uma, então eu vou escolher apenas uma. Misturar as opções, eu vou deixar ticado que sim, eu quero que misture, eu vou colocar em uma ordem aqui, mas depois o próprio sistema vai misturar. Numerar as escolhas, eu vou escolher o ABC minúsculo mesmo, vou deixar aqui do jeito que está, mas você pode escolher qualquer um desses. E aqui para a escolha 1, quer dizer, a primeira opção de resposta, eu vou colocar aqui neste campo, então, a pergunta é, não é função dos músculos fornecimento de calor ao organismo? Então, se essa for a resposta correta, aqui em nota eu tenho que colocar 100%, tá? Eu sei que essa não é a correta, então eu vou deixar nenhum, ok? Se fosse múltipla respostas permitidas, eu vou ter que dividir a nota, então, supondo que eu tenha cinco questões e duas são corretas, então, eu vou ter que dividir a nota por duas respostas, correto? Então, eu vou colocar 50% aqui e 50% na outra. Se o aluno acertar uma, só apenas uma e continuar, ele vai tirar 50% da pontuação. Se ele acertar as duas, 100%. Então, como aqui eu só tenho uma, 100%, tá? Só que esta é a falsa, então, eu vou colocar nenhum. Então, não é função dos músculos. Locomoção também está errada, não vou deixar. Impulsionar o sangue também vou deixar errado. Realizar trabalho mecânico também é errado. E a correta é, não é função dos músculos, a filtração do sangue. Esta é a resposta correta, a qual o aluno deve escolher para poder ter 100% da sua nota, ok? Coloquei aqui, tranquilo. Feedback combinado é, para cada resposta correta, a resposta que o feedback vai dar é, sua resposta está correta, tá? Parcialmente, aí está aqui, está parcialmente correta, quando ele acerta uma e era para acertar duas. Ou, para qualquer resposta incorreta, sua resposta está incorreta. Eu deixo padrão, mas você também pode mudar, se você quiser. Salvar e voltar. Como esta questão já estava pronta, você clica em salvar, para voltar, e você vai criar uma outra questão. Então, aí você sai criando as questões aí. Eu acho que nós terminamos aqui. Então, só para recapitular, eu aqui tenho 43 questões, aqui eu tenho 12 questões. Então, meu banco de questões está criado. Posso criar aí quantas questões eu quiser. Na próxima videoaula, nós vamos mostrar agora como fazer o uso desse banco de questões dentro do meu curso. Então, eu vou entrar em um curso e vou criar um questionário novo. E aí eu vou puxar essas questões para o meu questionário. Tá bem?